No vídeo de hoje gostaria de apresentar pra vocês como que foi o desempenho de jogar um pouquinho com a nossa Marechal Pandora Com suas skills tudo 3 baratinha, 12 up skills No caso eu fiz uma live, tá? Se vocês quiserem ver a live completa também Pra ver assim, várias gameplays deram, mais de uma hora de gameplay Vou deixar no comentário fixado No final desse vídeo eu vou deixar um corte de um dos PVP que eu fiz com a Marechal Porque agora eu vou falar pra vocês o que que eu achei dela Será que realmente precisa upar tanto os up skills dela? Quais foram as estratégias que eu utilizei? Onde foram as partes que ela incomodou e as partes que não? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora! Então a minha eu cheguei a upar, tá? Eu fiz o PVP Mili, abri os baús, sobrou uns 20 livros Eu acho que até a chegada do Oneiros eu vou pegar aí uns livrinhos extras também Então eu acho que com o Oneiros eu vou torrar mais 40 livros com certeza, né? Mas aí já saiu aquele spoiler, né? Do próximo personagem, então sempre fica aquela tensão assim Se vai ser bom ou não pra gente ficar em dúvida no próximo, né? Então, a minha versão final ficou 3, 5, 4, 3 Mas a live, né? Eu fiz jogando com ela tudo 3 Tá? O que que teve de problemas? O que que não teve de problemas? Eu, pra falar a verdade pra vocês, dá pra contornar algumas coisas com ela Tudo 3 Essa skill aqui, como vocês podem ver Tá 3 ainda pra mim, então continua do mesmo jeito Essa skill aqui também tá 3 E é o que eu recomendaria também, no mínimo 3 Então tá tudo de boa aqui na Marechal Pandora Quanto no quesito skill 1 e skill 4, tá? Elas não estão fazendo muita diferença, beleza? Essa aqui seria mais pra build de tapinha, build de Sasha Pra ela dar bastante acúmulo de veneno, né? De serpente, melhor dizendo Mas... Não curti, eu pelo menos Não curti a vibe de tapinha Não curti a vibe de Sasha com ela É assim, os times que eu usei de tapinha com a Marechal Seria melhor sem a Marechal Entendeu o espírito da coisa? Então o time fica muito mais... É... Fica muito menos, na verdade Ofensivo com a Marechal Obviamente, pode dar uma estratégia Obviamente, ela poderia estar ali dando uma mitada com o revive Mas, certamente, também Se tivesse algum outro atacante no lugar dela Ou algum outro suporte Também poderia fazer diferença Então, no geral Eu não achei que ela ficou OP Igual foi um Sukiô, entreano, na build de tapinha Um Afrodite, entreano, na build de tapinha Com o Bios de Sasha Não achei ela tão OP Igual foi apresentada pra vocês Na gameplay da análise do lendário Que a galera tava muito ofensiva Muito tapinha Já que tapinha é o time mais OP Que nós temos hoje No Senksei Awakening Mas eu não curti Então, eu não uso ela tanto assim No time de tapinha Eu cheguei a testar umas duas lutas E eu ganhei sem precisar dela Ou seja Se eu ganhei sem precisar dela Se eu tivesse um outro personagem no lugar dela Poderia ser ainda mais fácil Ter ganhado naqueles dois testes Que eu fiz com a Marechal Beleza? Então, eu não curti essa vibe Então, essa parte do buff dela É um... No tapinha como uma luta Que muitas vezes você vai ganhar na rodada 2 Ou perder, né? Porque tudo deu errado Então, não funciona tão bem Pelo menos nos meus testes Agora, vamos falar da sua skill 3 O escudo dela O escudo dela é legal Dá pra rodar tudo 3 Ela vai ter uma deficiência aí De quantidade de escudo Pode ter alguma morosidade Se não tiver duplo turno aqui, né? Pra ter 15 ações na rodada 1 Então, se o inimigo não tiver Tipo, ah, uma tapinha Um borboletão Sei lá Um XMM Às vezes ela não vai aplicar o escudo Na rodada 1 Nos aliados Mas, você pode muito bem Fazer um time que não precisa desses escudos E aí, esse escudo Com certeza, ele vai ser ativado Na rodada 3 Beleza? É um escudo que, embora pareça ser pouco É um escudo que ajuda O inimigo Principalmente quando você tem uma June Quando você tem um Shiryu Divino Que o escudo dela roubadamente Toma Quando o Shiryu Divino Toma... É... Sukiô também, né? Que não pode ser curado Então, o Sukiô Pra ter uma sobrevida Somente com o escudo Com o Sukiô Funciona muito bem Então, essa skill que é legal Você upar E por isso que ela ficou Como a minha segunda prioridade De upskill Mas, funciona No level 3 Vai ter problemas Em algumas lutas Várias, na verdade, né? Que... Se não tiver tapinha e tal Normalmente Ou sangramento Esses que tem vários Duplo turno Vai dar uma flopada Na rodada 2 Mas, na rodada 3 Ela vai começar aí A aplicar os escudos De boa Beleza? E, no fim Sobrou a evocação de aparição Dá pra usar Dá pra usar A galera não fica com o PV Tão legal assim Eu não cheguei a testar com o Sukiô Não tive a oportunidade Mas, o Sukiô revivendo Com o PV reduzido É a coisa mais linda, né? Que quanto menos PV o Sukiô tem Mais lindo fica Ainda mais ele atacando ainda Na sequência É... Mas... Isso aqui realmente Vai fazer uma diferença É... Nas poucas oportunidades Que eu tive de Reviver Como eu uso muito O time retranca Acabo que dá uns comb Ah, revivi O Shiryu vai lá E coloca um shield Por exemplo A Saori começou A curar novamente O inimigo teve que usar Uma espadada do Alune No meu revive Por exemplo Saca? Mesmo nível 3 Ainda é uma skill Que incomoda Bastante O inimigo E qual que seria O meu veredito Cara Show É uma personagem Muito barata Completando aí Muitos jogadores Odeiam a Pandora Mas hoje Todas as Pandoras São personagens Baratas Que se jogar E elas são bem usáveis A Pandora Curandeira Na bandinha Por enquanto Né? Só na bandinha A Comandante Dispensa comentários E a Marechal Também É uma outra Que você consegue Rodar aí Com 12 livrinhos Então se você Tá vendo esse vídeo Já passou o treinamento Cara Ela é uma personagem E vai fazer Tudo que ela faz Tudo 3 Tudo 4 Ou tudo 5 Vai melhorar Um pouquinho Mas não vai melhorar Um tanto Saca? De um upskill Pro outro Igual Vou dar um exemplo Aqui Pra vocês Um Daftair Do nível 4 Pro nível 5 Aqui É horroroso Ou Fraga Tipo É muito ruim É nível 5 Ou é nível 5 Igual é aqui também A Explosão Galáctica De nível 3 Pro nível 5 Dá uma diferença Absurda Deixa que ser flop Pra ficar top Então isso daí A Pandora Ela não vai ter Esse problema A Marechal E isso É o que eu mais Gostei dela Tem uma personagem Bem interessante E com Um set Que dá pra jogar Com baixo E depois você vai Upando aí Aos poucos Mas sim Dá pra jogar Com ela Com baixo Upskill Quem já jogou Com o Shun Divino Aí ó Baixa Upskill Antes tinha Muitos jogadores Que usavam O Shun Divino 1, 2, 2 Sabia que ele Rodava de boas A Marechal Também vai rodar De boas Beleza O problema É que independente Se sua Marechal Tá tudo 1 Tá tudo 3 Tá tudo 5 É a sua Sobrevivência É porque Como ela Está numa casa Sozinha O PV dela Tá muito Muito ruim Mesmo Cozumada ainda De Fuxia Pra ter uma Sobrevivência Melhor Ela tá Ainda com Fruto da Xcord Mas ela Tá tomando Muito Muito Dano Mesmo Tá Um cano Com dois Hicks Quase Dá Kill Nela Um cano De gêmeos Por exemplo E ela Com o Shiro Divino É um dos melhores Combos Ela com o Shiro Divino Ou ela com algum Protetor Mas Shiro Divino E Shun Divino Eu acho que Até ela começar A ter status Bacana Será A sua Marechal Mais efetiva Sem esses dois Talvez O desempenho Dela Vai ficar Prejudicado Por ela Ser um alvo Muito fácil E tem a timidez De Afrodite Também Que é uma carta Na manga Pra você estender A vida Da sua Marechal Beleza Que ela tá Realmente Muito papel Vai ficar Menos ruim Assim que chegar O Neiros E se Você pegar O Neiros Porque Não adianta Ter somente A Marechal Sem O Neiros Que a casa Vai continuar Do mesmo jeito Beleza Então é isso Vou deixar vocês Com um corte Da live Espero Ter contribuído Com vocês Com alguma dica Com as minhas Primeiras impressões Da Marechal Jogando com ela E se vocês Quiserem ver A live completa Link na descrição E nos vemos No próximo vídeo Ah E se inscrever Lá no canal Falta Um pouco mais Quase 300 pessoas Pra dar aquele 1k Quem sabe você Participe dessa meta De ajudar o canal A bater 1k Valeu E fui Ah o cara Vem com o saga Maligno Nossa Isso é ridículo Demais Nossa Cara Ridículo Valeu 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 Se quiser Ah eu esqueci De ativar O oitavo sentido Da minha Marechal Véi Deixa eu pensar Deixa eu pensar Então vamos No doco Para ativar O combinho Como ele vai aparecer Mesmo Então Vida segue Nenhum Eu vou Compartilha Alguma coisa Com a gente Aí Marco Que tipo De coisa Que ficou Por fora Deixa eu ver Aqui É Eu vou gastar Essas 3 de energia Eu tava pensando Em deixar Aqui Para Marechal Reviver Né O que que acontece Se Não vou usar Esse ataque Porque eu acho Que o Shiryu Vai proteger O Que isso Que cano O cara Tá com a proteção Do Shion Véi Olha o cano Véi O Shiryu Acho que ele vai Colocar no O escudo No meu cano Olha o ataque Espertado Também O cara Já tá com 15 Stacks Cara Já tá com 15 Stacks Na rodada 1 Ah ele colocou No doco Véi Nada a ver O doco Tá mais rápido Ah beleza Vou dar duplo turno Aqui Porque o O carinha Ele vai O doco Tá mais rápido Então ele vai Pular em cima Do doco Ah não O marco Não O para seu O seu Amiga Aí ó Fala sério 1, 3, 2 Não né Véi Nada a ver Se ela vai ter Ult agora Embora o dano Dele é horroroso Né Ih Só curou Cara Por que o doco Tá jogando Depois Eu toquei de speed com ele Quando o Depteros falece Homem? Como assim? Não entendi agora Vamos eliminar Só esse Um aqui Ah deixa eu pensar Agora Eu não sei Eu acho que o meu Cano não vai Tancar Ah esse doco aqui Tá bugadão Isso aqui é mais um bug Que a gente não Verificou aí Ah vou bufar O cano Não tem o que bufar Vou bufar o Shiryu O Shiryu já vai jogar Ah eu esqueci de esconder A Marechal Isso aí Eu me expliquei demais Vai lá Shiryu Protege ela Deixa eu ver Ele não tem dano mais Então vou deixar pra esconder Na próxima rodada Colocar aqui no Shiryu O meu cano vai falecer A minha cadeira Vou colocar aqui no galo Porque não tem outra opção No Iphone eu conheço ninguém que mande nada de Iphone, viu? Infelizmente. Vamos reviver aqui o Defteros. Meu Defteros tá na frente de todo mundo. Ele não tá com o buff dele, né? O buff dele eu acho que resetou. Vou cair de Speedy aqui com o Xion. Não, na verdade seria melhor eu manter. O que acontece se eu mantesse? Não, é, deu na mesma. Vamos esconder aqui, ó. Vamos ver se o cano vai ser revivido. Ou não. Ó, então vamos gastar aqui um pouquinho do dano. Acaba com as energias dele, né? Deixa eu pensar aqui se eu buffo o Shiryu ou não. Ele vai atacar o Defteros ali, de qualquer forma. O seu Shiryu só pra, sei lá, né? Na próxima vez eu uso o Cholera e nerfo o dano dele, né? Alguém joga aí no Iphone e sabe como fazer login pelo Google? Você tinha que fazer a conta pela GT, não? Ah é, velho, o cano dele não consegue dar ataque em área, né, velho? Não, eu tô viajando aqui. Acho que eu tô muito tempo sem jogar PVP. Duas semanas praticamente sem live. Dá aquela curada. Eu vou passar duplo turno pro Shiryu. Eu vou gastar o revive. Nossa, eu vou nerfar a velocidade do cano dele agora. Vou nerfar a velocidade do cano. Vou atacar aqui o Shun. Não, não. Eu vou matar. E aí? E aí? E aí? Volta aí. Regaça esse Shun, cara. Regaça esse Shun. Vamos reviver o meu cano. Como que vai ser o reviso do cano? Determinação zero? Cara, ele volta com a determinação completa, velho. Vamos eliminar esse Shun agora, então, velho. O caminho foi uma forma de ir aqui. O que você acha? O que você acha? O caminho de novo é que você acha. Esse caminho... Qual é o momento? Caramba, o Kano tá lá atrás, né, velho? Será que vai dar boa ainda? Não sei, galera. Vamos eliminar esse carinha aqui, então. A nossa Pandora tá protegida ali. Acho que vou até gastar já uma vez aqui, ó. Pronto, vira lenda. Mas o Kano, eu acho que eu não vou conseguir reviver o Kano, né? O Kano, revivi ele. E olha o buff da minha Pandora, hein, cara. O buff da minha Pandora, hein. Ah, você vai falecer só pelo Collar dos 500 Dragões. Olha o ataque básico dela. Ah, eu queria ver o dano, cara. Pô, a Pandora aí, sem o oitavo sentido, ó. Que isso, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto